O Evangelho segundo Marcos, capítulo 15 E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, Tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez, Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro a sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, Salve rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo, Ah, tu que derrubas o templo e em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, O Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados, o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Que traduzido é E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou E o véu do templo se rasgou, em dois, de alto a baixo E o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim clamando, expirara Disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe Entre as quais também Maria Madalena E Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José E Salomé As quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado Chegou José de Arimateia, conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José O qual comprara um lençol fino E tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol E o depositou num sepulcro lavrado, numa rocha E revolveu uma pedra para a porta do sepulcro E Maria Madalena e Maria Mãe de José Observavam onde o punha Capítulo 16 E passado o sábado Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para irem um gilo E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro De manhã bem cedo, ao nascer do sol E diziam umas às outras Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro E olhando, viram que já a pedra estava revolvida E era ela muito grande E entrando no sepulcro Viram um jovem assentado à direita Vestido de uma roupa comprida, branca E ficaram espantadas Ele porém disse-lhes Não vos assusteis Buscais a Jesus Nazareno Que foi crucificado Já ressuscitou Não está aqui Eis aqui o lugar onde o puseram Mas ide Dizei a seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galiléia Ali o vereis Como ele vos disse E saindo elas apressadamente Fugiram do sepulcro Porque estavam possuídas de temor e assombro E nada diziam a ninguém Porque temiam E Jesus tendo ressuscitado na manhã Do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente a Maria Madalena Da qual tinha expulsado sete demônios E partindo ela Anunciou-o A aqueles que tinham estado com ele Os quais estavam tristes e chorando E ouvindo eles que vivia E que tinha sido visto por ela Não o creram E depois manifestou-se De outra forma A dois deles Que iam de caminho para o campo E indo estes Anunciaram-nos aos outros Mas nem ainda estes creram Finalmente apareceu aos onze Estando eles assentados à mesa E lançou-lhes em rosto A sua incredulidade E dureza de coração Por não haverem crido Nos que o tinha visto já ressuscitado E disse-lhes Ide por todo o mundo Pregai o evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado E estes sinais Seguirão aos que crerem Em meu nome Expulsarão os demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E porão as mãos Sobre os enfermos E sararão Ora O Senhor Depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E assentou-se À direita de Deus E eles tendo partido Pregaram por todas as partes Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra Com os sinais que se seguiam Amém 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 O que é isso?